Porque você fez uma linha de concursos da área administrativa, então você já tem hoje uma carreira definida, é isso? Isso, hoje eu penso em seguir a linha, a carreira administrativa e alguns concursos talvez específicos para a minha área, né, também, não descarta essa possibilidade, a área de TI, que vai estar alinhado com a área administrativa. Eu não entendi o que você falou. Eu venho muitos concursos para soar muitos, TJ mesmo, DRT. Sim, sim, embasa, embasa, deve ter também. Embasa, TJ, TRT, enfim. Exatamente. Se você pudesse hoje intitular, você não pudesse trazer um cenário, imagine que você caiu, qual é o seu sonho de concurso hoje? Que você diz assim, ah, eu quero ingressar, de qualquer jeito. Vamos fazer um exercício bacana e prático. Tá, e um órgão que você fala, em qual órgão eu queria? É, um órgão. Ah, TRT, TJ. Pronto, vamos falar do TJ, que é o edital que está mais próximo dos que você falou. Sim. Pouco antes da quarentena ser deflagrada, o governador, os órgãos oficiais, o próprio tribunal, tinha determinado, de fato, a liberação do crédito. Sim, eu vi. Imagine que nesse momento, eu estou lhe trazendo uma notícia, imagina, situação hipotética, tá? Para você não cair para trás. E depois eu digo assim, ó, é edital do TJ publicado. Nossa. Qual seria a sua sensação? Hoje, se saísse hoje, eu ia me sentir frustrada. Frustrada, porque eu ia perceber que o tempo, depois que eu saí do curso presencial e fiquei em casa, eu não evoluí muito. Não evoluí muito, não evoluí, sabe? Minha rotina de estudos não estava como eu estava no curso presencial. Falta essa disciplina, esse foco diário, esse planejamento eficiente. Isso hoje me falta. Então, se saísse o edital hoje, hoje eu me frustraria um pouco e ia estar arrependida. Ia tentar correr atrás ao máximo. Muita gente do Método OV4.4 presente aí. Muito legal. Fernanda também aí presente. Fernanda tem um depoimento muito legal. Ela vem evoluindo muito nos estudos. Muito contente aí com o desempenho dela. Gente, gente, a Erika também trouxe depoimento. Daniel, tem muita gente aí presente. Olha só. Com a linha ainda. Vamos lá, mas vamos continuar o nosso exercício. Tá. Agora imagine que eu fui lá no futuro, vi o que aconteceu e voltei. E eu vi que o edital, ele foi publicado, imagine, com data de prova para junho de 2021. E você tem essa certeza que vai acontecer. O que é que você faria nesse momento? Nesse momento, eu ia medir todos os esforços possíveis para garantir minha vaga. Eu ia dizer, uma vaga é minha. Eu tenho condições plenamente de conseguir. Ou seja, seja exatamente, existem, Elane, três grandes elementos cerebrais, comportamentos que vão refletir no nosso comportamento emocional, que vão levar a qualquer tipo de aprendizado. Três comportamentos. Primeiro ponto, você tem que ter motivação. Foi exatamente o que você acabou de demonstrar nos seus olhos quando você falou aí na sua fala. Você, olha lá, muito importante essa análise. Boa, Fernanda. Olha só, exatamente o que você acabou de falar. Olha o que você disse. Se você tem a certeza que o edital será publicado e que a prova vai ser em junho do ano que vem, você quer começar a estudar, você quer até acabar a leitoria para começar a estudar. Presta atenção. Só que o destino lhe dá chances. De você estar ouvindo isso hoje. Porque hoje eu lhe trouxe como situação hipotética que o edital saiu e que a prova seria, imagina, daqui a dois ou três meses. Só que se você não fizer nada de hoje, quando chegar em março, eu vou ter a esquematização do edital do TJ, como sempre acontece. Sim. E eu vou dizer que o edital foi publicado. E aí você vai dizer o quê? De agosto até março. Porque agora você já tem a consciência da informação. É o que a psicologia de Jung traz. que tem muitas coisas que tem muitas coisas que estão no nosso subconsciente. Você está lá no subconsciente que não está conseguindo desenvolver. Você até tem a ideia de que, poxa, poderia estar me doando mais, mas não sabe o quanto. Ela está guardada lá dentro. A ideia de que você poderia estar se dedicando porque você já tinha ganho esse um ano, um ano e meio. Isso, exatamente. Exatamente. Já estava nesse momento. E aí, você já está lá dentro de você, do seu subconsciente. Então, se você sabe o que vai acontecer, eu insisto nisso, como eu estou lhe trazendo essa mentoria, lhe dizendo acerca de mais um edital publicado, que você vai ter a chance de fazer uma prova de um concurso que é escada, como eu chamo. Então, é um concurso para você entrar ou, de repente, ir lá fazer um treinamento de luxo para ser aprovada ou não, mas para entender que aquele mundo é um mundo que exige um procedimento a ser feito, a ser realizado. Então, você me diz hoje assim, poxa, se saísse esse edital nesse momento, eu teria uma frustração muito grande, porque se eu tivesse desde lá de junho de 2019, continuando, eu estaria hoje com uma bagagem diferente. Ou seja, esses três meses, seria só uma revisão, basicamente. Só que você tem essa oportunidade de mudar isso agora. Você tem que pensar exatamente como é que você vai estruturar para a prova que vai acontecer em junho do ano que vem. Isso precisa ser... Você precisa acreditar fielmente nisso, que a prova vai ser em junho do ano que vem. E aí você vai falar assim para mim, poxa, Lã, mas chegou a junho e o edital não saiu, mas saiu. Crefono, saiu, embasa, saiu MPE, saiu o MPU. E neste caminho surgiram diversas oportunidades que você vai poder colher os frutos pelo simples fato de estar dedicada. Só que dedicação só, infelizmente, não é o suficiente de forma para você estar organizada. Então, conta para mim um pouco sobre isso, sobre se você tivesse a certeza que esse edital seria lá, e quais seriam os pontos que você faria de imediato? O que você colocaria em prática nesse momento? De imediato hoje, eu ia querer sua consultoria de imediato. Pode ter certeza disso. Eu ia abrir mão de algumas coisas para ter acesso à sua consultoria, para a gente organizar meu planejamento estudantil diário, contando a partir de hoje, sabe? Eu preciso ter esse acompanhamento por uma pessoa que já tem experiência, que ajuda vários alunos e que tem essa expertise, né? E aí O que é isso aí Legenda Adriana Zanotto